Um dos medicamentos mais eficazes nesse tratamento se chama lenalidomida, que é do mesmo princípio da talidomida. 85 países já registraram e estão comercializando. Na América Latina, todas, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, todos já reconheceram este medicamento que assegura ao paciente portador do mieloma múltiplo uma qualidade de vida e uma prolongação da sua vida maior do que as outras medicações cientificamente comprovadas. Hoje nós ouvimos de uma audiência pública da maior qualidade, eu fico muito feliz como senadora de ter promovido esse encontro e de ter dado um avanço pela primeira vez a Anvisa admite, rever e abrir as portas a uma renegociação do reexame desse medicamento. Na próxima terça-feira, o doutor Disseu estará aqui no Senado com esses senadores e com essas pessoas que participaram da audiência pública para ver se nós conseguimos uma solução para esse problema, que é importante e precisa de uma solução em curto prazo, é urgente, porque as pessoas sem essa droga, sem esse medicamento, as pessoas, além de piorarem o seu estado geral, correm o risco de óbito mesmo.